Nesse final de semana, Juíne estava bastante movimentada em função de festas. Velocross, quarto festival de pesca da Lagoa da Garça, e por isso uma grande movimentação na nossa cidade. Nós viemos até a polícia militar, onde nós conversamos com o tenente Paulo Melo, que trouxe as informações referentes aos boletins de ocorrências que foram registrados nesse final de semana. Infelizmente, mais um final de semana violento no sentido de violência doméstica. Tivemos várias ocorrências de violência doméstica. E, assim, felizmente teve casos aí que populares, vizinho mesmo, interligou. E a guarnição chegou no local e teve a... Logo o êxito em estar conduzindo o suspeito, né? Pegou o suspeito em fraga, violentando a sua esposa. E conduziu até o Sisco para providências cabíveis. Isso foi um dos fatos, né? E tivemos outros casos, mesmo de violência doméstica, envolvendo aí briga de casais, né? E outras situações aí, né? Perturbação de sossego, né? Continua sendo um grande volume aí de atendimento nosso de perturbação de sossego. E outras ocorrências no sentido aí de trânsito, né? Infelizmente, ainda temos muitos jovens ainda aí abusando da velocidade de sua motocicleta, principalmente motocicleta no trânsito. E tivemos o êxito nesse final de semana de recuperar uma motocicleta, né? Foi produto de furto na comunidade da Filadélfia. E a viatura, checando a motocicleta parada, que foi até mesmo avisada por populares, que ela foi questionada, né? Que ela estava há várias horas ali parada. E foi checado, foi logrado o êxito em localizar esse veículo aí, constando como produto de furto na Filadélfia. E assim, a gente costuma dizer que a população, só os nossos olhos aí, né? E o que puder estar repassando pra gente qualquer situação, qualquer veículo suspeito parado, né? Ou qualquer outra situação que possa estar incorrendo em crime, né? Que possa estar repassando pra gente via 190, até mesmo via WhatsApp, pra que a Polícia Militar faça o devido atendimento. O escape, né? O barulhento aí que muitos jovens utilizam, né? Além da perturbação do sossego, né? Tem a questão da direção perigosa que eles costumam estar fazendo, né? Empinando, até mesmo fazendo manobras de zigue-zague nas vias, né? Até mesmo desafiando a Polícia Militar.